Olá, bom dia! Começa agora a edição de hoje do Tela 1. Eu sou a Eduarda Oliveira e eu sou Vitória Flores e na edição de hoje você vai ver. Emepar está com falta de quatro tipos sanguíneos e pede por doações de sangue. Nos últimos dias, a Secretaria de Saúde do Paraná emitiu um alerta sobre a necessidade urgente de doação de sangue dos tipos A positivo, B negativo, O positivo e O negativo. Eleições 2024. Segundo turno acontecerá neste domingo, dia 27. Sucesso do Festival de Teatro volta para a temporada especial de Halloween. No mês do terror, algumas pessoas aproveitam para fazer maratonas de seus filmes de horror favoritos. Mas para os amantes de teatro, também está acontecendo algumas edições especiais pela cidade. Nossa nova série especial de esportes com o quadro Esporte da Vez e as curiosidades sobre o tênis. Tudo isso você confere na edição de hoje do Tela 1. Vamos começar nosso jornal de hoje com um assunto muito importante. As eleições que acontecerão neste domingo, dia 27 de outubro. Acontecerá o segundo turno das eleições para a Prefeitura de Curitiba. A população vai decidir quem comandará a cidade pelos próximos quatro anos. Eduardo Pimentel, do PSD, ou Cristina Grêmio, do PMB. Fique agora com Júlia e a Mane. Bom dia, Eduardo, a Victoria e a todos que nos acompanham. Faltam apenas cinco dias para o segundo turno das eleições aqui em Curitiba, onde os candidatos a prefeito Eduardo Pimentel, do PSD, e Cristina Grêmio, do PMB, disputam a preferência dos eleitores. No primeiro turno, realizado no dia 6 desse mês, Eduardo alcançou 42% dos votos, enquanto Cristina conquistou 39%. Ao todo, Curitiba tem mais de um milhão de eleitores registrados, sendo que 935 mil votos foram válidos. Vale destacar que 15% dos eleitores votaram em branco ou anularam, enquanto 4% ainda estão indecisos. Segundo a pesquisa divulgada pelo Jornal TV Cultura, 72% dos eleitores têm certeza em relação ao seu voto, enquanto 28% ainda podem mudar de opinião até o dia da votação. Como nenhum dos candidatos alcançou a maioria absoluta dos votos, o segundo turno está marcado para o próximo domingo, no dia 28. De volta com vocês, Eduardo e Victoria. Muito obrigada, Júlia. Tchau, Júlia. Muito obrigada. Tchau. E com a chegada do segundo turno, um tema que vem ganhando bastante destaque nos últimos dias é o transporte público da capital. Paranaense, nosso repórter Paulo Bober está no Terminal do Cabral e traz mais informações. Bom dia, Eduarda e Victoria e todos que nos acompanham. Vários passageiros vêm relatando que estamos vivenciando um efeito borboleta no transporte público de Curitiba. São atrasos, falta de ônibus, que vem gerando superlotações nos transportes públicos. E com isso, estou aguardando horas até a chegada do ônibus e quando chega tem dificuldades para conseguir entrar no veículo e também questão de falta de... questão também, quando finalmente chega, encontro dificuldade para embarcar, sendo obrigado a viajar em veículos lotados. Além disso, acaba facilitando a ação criminosa que acontece dentro dos ônibus também. E tudo isso com o preço de uma passagem sendo a mais cara de todas as capitais do país. Estou aqui com o Rafael, que veio falar um pouco com a gente sobre os transportes públicos. Tudo bem, Rafael? Tudo bem, bom dia. Rafael, no caso, como que os constantes atrasos dos ônibus vêm afetar do seu dia a dia? Olha, afeta muito. Hoje, por exemplo, eu tinha um compromisso às nove. Por conta da superlotação e atrasos, eu acabei me atrasando com o meu compromisso. Tive que avisar que iria chegar a atrasar por conta disso. E como que você vem encontrando essas dificuldades para entrar no ônibus com essas lotações? Diariamente, atualmente eu estou à busca de um emprego, então eu tenho saído bastante de casa. E é muito complicado entrar no ônibus. Hoje, eu tive uma experiência terrível no terminal do Fortão. Eu tive que esperar três ônibus para conseguir entrar, porque não tinha como entrar. Estava superlotado e não tinha pessoas que não tinham espaço para se locomover. O futuro é seguro ao utilizar o transporte. O futuro é seguro ao utilizar o transporte. Claro, o transporte seguro. O transporte seguro é zero, né? Porque você não sabe quem está à sua volta. Você não conhece as pessoas. E como é superlotado, você não tem espaço para nada. Então, qualquer coisa pode acontecer. Desde uma carteira ou até uma série. E o preço da pesquisa é um tempoado, não permite? Percebe? Não, o preço dá um absurdo para a quantidade de ônibus. Acho que o ônibus tem diminuído a quantidade de ônibus. E o surdo é você andar em uma sarginha dentro de um ônibus, passando pelo risco de ser assaltado ou algum tipo, para pagar R$ 3,00 por passagem. Bom, como vocês disseram o Rafael, também tentamos contato com a URPS para obter uma nota sobre esses episódios, mas não tivemos resposta. Estaremos guardando, mas ficará aberto para que eles possam se manifestar aqui na tela 1. Volto com vocês. Bom dia, Paulo. Muito obrigada pela cobertura. Tivemos um probleminha técnico agora com o link do Paulo, mas seguimos normalmente. Emapar, centro de hematologia e hemoterapia do Paraná, está em alerta devido ao baixo número de doadores. Quatro tipos sanguíneos já estão em falta. O sangue, que é essencial para nossa sobrevivência, deveria ser abundante nos bancos de coleta. Enquanto alguns esperam por uma transfusão, a falta desse recurso pode significar a diferença entre a vida e a morte. Em 2023, o Paraná recebeu mais de 147 mil bolsas de sangue. Apesar do número parecer alto, a baixa recente de doadores preocupa. O que contribui muito para essa falta de sangue é o clima. O clima interfere muito quando está muito frio, quando chove muito, ou época de férias, feriados, interfere bastante. Nos últimos dias, a Secretaria de Saúde do Paraná emitiu um alerta sobre a necessidade urgente de doação de sangue dos tipos A positivo, B negativo, O positivo e O negativo. Em meias dificuldades, histórias como a de Sidney trazem esperança. Doando sangue e plaquetas há mais de 30 anos, ele não apenas faz a diferença, mas também inspira sua família. Quando pequeno, meus filhos nos acompanhavam, me acompanhavam na doação. E com o tempo, a gente foi explicando para eles qual era a finalidade da doação, para que serviria tudo isso. E quando cresceram, eles foram cobrando, de alguma forma, quando que eles iriam poder doar, ou quando eles deveriam doar. E agora chegou a hora, hoje eu vim acompanhar eles para doar sangue. Em sua primeira vez como doadora, Poliana, filha de Sidney, mostra que a doação de sangue pode ser um momento de união e incentivo. Para ela, é preciso conscientizar a população e quebrar o medo, que muitas vezes impede essa atitude necessária. Muita pouca gente está doando. E daí eu vim para doar, para vir com meu pai, com a minha mãe e com meu irmão, para influenciar as pessoas. Porque, às vezes, não vem porque tem medo, mas sendo que é um negócio muito simples. Então, é só querer. Eu acho que o sangue é um negócio que todo mundo vai regenerando, né? Então, não custa nada fazer essa atitude. Às vezes, a pessoa morre por uma bolsa de sangue que alguém não quis doar, não quis doar um pouco do seu tempo, por uma causa muito maior. O Emepar, que é o órgão responsável pela coleta e distribuição de sangue em todo o estado, ressalta a importância da doação. Inúmeras pessoas que têm problemas de cirurgias, acidentes, anemias ou quem faz mesmo transfusão constante por problemas de saúde, essas aí estão sempre sofrendo com essas condições. A gente nunca sabe o dia de amanhã, pode ser até um parente, um familiar que também venha a precisar e, principalmente, para o sangue, não há substituto. Segundo a Secretaria de Saúde do Estado do Paraná, o ideal é que cada pessoa doe ao menos duas vezes por ano. Segundo Tales, doar sangue vai além de uma obrigação. É um ato de empatia e generosidade com quem mais precisa. Acho que a solidariedade da doação é um negócio muito bom para o coração e também para a sociedade. Para ser um doador de sangue, é necessário atender alguns requisitos, como ter entre 16 e 69 anos, estar em bom estado de saúde e pesar no mínimo 51 quilos. Para mais informações e locais de doação, acesse o site da Secretaria de Saúde do Paraná ou escaneie o QR Code que aparece na tela. É um procedimento bem tranquilo e recomendo a todo mundo doar. Rapaziada jovem que tem bastante sangue, doa. É realmente uma situação muito triste, né? Então, se você que é doador de sangue e ainda não foi doar, por favor, vá. E se você vai doar pela primeira vez, é uma atitude muito bonita. E nossa repórter, Emily Silva, está aqui com a gente direto da Rua 15 de novembro para trazer mais informações sobre o início da manhã na cidade de Curitiba. Bom dia, Vitória, Eduarda e todo mundo que está nos acompanhando. O mês de outubro está acabando, mas o outubro rosa continua. Nessa quarta-feira, o CESA Curitiba realizará, das nove às onze e meia da manhã, no centro de eventos, ações de prevenção à saúde da mulher. O evento contará com uma roda de conversa sobre a prevenção do câncer, além de testagens ápidas para HIV, sífilis e hepatite. Também serão oferecidas vacinas contra a covid-19, hepatite, influenza e febre amarela. Para participar, é necessário levar um documento com foto ou aplicativo de saúde já. E com a chegada de novembro, uma nova campanha se aproxima. O novembro azul é essencial para conscientizar a população masculina sobre a importância de prevenir o câncer de próstata. Fique ligado para não perder as diversas ações que acontecerão pela cidade. Eu volto com vocês no estúdio. Obrigada, Emily, que está lá na 15 de novembro. E vamos continuar. Como vai estar o clima em Curitiba nos próximos dias? Essa pergunta que nos responde é o repórter Guilherme de Cássio. Olá, Eduarda e Vitória, tudo bom? E pessoal que está assistindo aí de casa. Vamos dar uma olhadinha na temperatura de hoje. Curitiba amanheceu bem ensolarada, com uma mínima de 16 graus e uma máxima de 28. Então, se você quer ir aproveitar o dia, aproveite. Vamos dar uma olhadinha também no resto do estado. Para você que vai para o litoral em Paranaguá, uma mínima de 19 graus Celsius e uma máxima de 27 graus. Já em Pato Branco, no sudoeste do estado, uma mínima de 14 graus Celsius e uma máxima de 27 também. Pós-Iguaçu vai ser uma região mais quente do estado, com uma mínima de 22 graus, com uma máxima de até 33 graus Celsius. Cascavel também não vai ficar de fora, com uma mínima de 18 graus Celsius, com uma máxima de 30 graus Celsius. E para fechar, em Campo Morão, com uma mínima de 18 graus Celsius, com uma máxima de 30 graus Celsius. Então, gente, temperatura agradável no estado todo. Basta você aproveitar aí com a sua família, planejar os planos por fim de semana e vai estar tudo certinho. Até mais. Muito obrigada, Guilherme. E é uma boa notícia, né? Porque, eu não sei vocês, mas eu prefiro mil vezes o calor. E no próximo bloco, uma peça que foi sucesso no Festival de Curitiba está de volta para uma temporada de Halloween. Voltamos já. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então, questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho. Faça sua história. Universidade Positivo. 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 Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri Estamos de volta com o Tela 1 para falar de um tema bem festivo e cheio de terror, o Halloween. Nosso repórter Madu Anis traz mais informações de como o cultivo está se preparando para as festividades e uma dica de programa para quem quer aproveitar o Dia das Bruxas. Madu está lá em uma loja de itens de Halloween, de festas. Bom dia, Madu! Bom dia, Eduardo. Bom dia, Vitória. Eu estou aqui em umas lojas de fantasia no centro. Quem tem andado pelas ruas de Curitiba tem notado bastante lojas com decorações assustadoras. O Halloween está chegando e muitas pessoas estão aproveitando para fazer as suas próprias festas. Mas se engana que é só de festa que o Halloween vive. Também tem acontecendo peças de teatro pela cidade. Uma delas é a peça Pilar de Fogo, que eu vou contar um pouquinho mais para vocês agora no VT. O mês de outubro chega e, com ele, a temporada de Halloween. No mês do terror, algumas pessoas aproveitam para fazer maratonas de seus filmes de horror favoritos. Mas para os amantes de teatro, também está acontecendo algumas edições especiais pela cidade. Como é o caso da CK, companhia teatral que fez sucesso na última edição do Festival de Teatro de Curitiba com a sua peça Pilar de Fogo. Tem essa deficiência da representação do terror, porque é uma complicação apresentar o terror no teatro. Isso a gente teve, durante todo o nosso ensaio, todos os nossos estudos, a gente percebeu isso. É complicado trazer o terror para pessoas que sabem que aquilo ali é uma atuação. Por mais que, tipo, no cinema você consiga ver que as pessoas... Ah, a gente sabe que é uma atuação. Mas a tela parece que nos prende mais do que o teatro. E a gente está tentando fazer isso, porque era um sonho da minha vida, assim, trazer o terror para o teatro, desculpa, e trazer bem. E eu espero que a gente possa trazer esse amor e essa vontade de gostar do que nos dá medo, do que nos dá nojo, do que nos dá ódio, às vezes, para pessoas novas e pessoas que nunca tiveram essa ligação com o horror. A companhia retorna aos palcos do Minion Histório do Teatro Guaíra com curta temporada. Minha, no último cemitério! O Pilar de Fogo é baseado no livro Prazer em Queimar, no conto Pilar de Fogo, que está dentro do livro. E o conto fala muito sobre o William Lantry, que é o último enterrado nesse universo distópico. A gente conta a história dele, só que através da cidade. Então, a gente traz tudo o que acontece ao redor do Lantry, dentro do conto, para contar a história dele no final. Essa peça, para mim, ela representa um resgate de um teatro que envolve terror e humor, com uma ambientação bem densa. Uma coisa que eu acredito que seja um pouco carente aqui na nossa cena teatral, sabe? Essas peças mais densas, com uma atmosfera mais pesada, com um toque de humor para ter ali um alívio cômico, mas cenas que deixam as pessoas desconfortáveis, sabe? Eles se juntaram com a Lumem Audiovisual e estão trabalhando juntas para fazer uma apresentação que mistura teatro com holograma e projeção mapeada, trazendo uma outra dimensão e forma de assistir teatro. O Pilar de Fogo nasce de forma de um teatro sem holograma, ele se transforma e depois a primeira versão não existe mais. O roteiro foi alterado e aí o holograma entra com uma composição da história para não aparecer algo jogado por cima. Então tem cenas novas que surgem para poder valorizar essa imagem que vai fazer a profundidade com uma tela específica, com projetores específicos de 20 mil lumens ali que vão estar compondo a cena, com uma qualidade de imagem altíssima, com uma iluminação repensada para o espetáculo, porque qualquer luz pode afetar. A peça acontece nos dias 25 e 26 de outubro às 8 horas da noite, no Mini Auditório Guaíra. A peça tem classificação indicativa de 10 anos de idade e duração de 1 hora. Os ingressos estão custando R$ 30,00 a inteira e R$ 15,00 a meia e estão disponíveis pela venda no deubalada.com. É uma programação bem diferente, caso você não tenha ainda o que fazer esse final de semana, eu acho que vale a pena conferir. Teatro com hologramas. Agora eu volto com a Eduarda e com a Victoria lá no estúdio. Vocês, meninas. Muito obrigada, Madu. Muito obrigada pelo VT. É realmente muito interessante, uma peça que mistura tecnologia e hologramas. E no próximo bloco, as novidades do mundo dos esportes e o nosso novo quadro Esportes da Vez. Se te disseram que seu caminho é um só, entenda que existe um universo com infinitos caminhos para você explorar. Então, questione, transforme e realize. A gente vai estar aqui para te mostrar os caminhos. E a sua história é você quem faz, do seu jeito. Encontre seu caminho. Faça sua história. Universidade Positivo. 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 E voltamos agora com o Tela 1 para trazer a novidade do mundo dos esportes. Recebemos aqui do nosso estúdio o Vitor Pacheco, que vai nos contar tudo. Oi, Vitor. Bom dia, Vitor. Bom dia, Eduardo. Bom dia, Vitória. Vamos começar esse quadro de esportes falando do futebol da capital paranense. O Atlético joga a vida hoje no Brasileirão, enfrentando o Fluminense num jogo atrasado da 17ª rodada. É confronto direto na luta contra o rebaixamento, já que o Furacão ocupa a 18ª colocação com 31 pontos e o Tricolor Carioca a 15ª colocação com 33. Kaique Rocha e Madson retornam de suspensão no Atlético, enquanto Canobi está fora. No Flu, Marcelo e Queno voltam e Thiago Silva é dúvida. Joga é 7 e meia no Maracanã. No outro lado da capital, o Coritiba ainda sonha com vaga a Série A. Às seis pontos do Mirassol, time que abre o G4 da Série B, o Coxa segue preparação para enfrentar o Paysandu amanhã à noite em Belém. Vini Paulista é baixa no Coxa nessa partida. Pelo futebol sul-americano, Botafogo e Penharol começam hoje as semifinais de Libertadores. Depois de bater o São Paulo nas quartas, o Clube Carioca busca chegar à sua primeira final da competição, enquanto Penharol já está em busca do sexto título. Rafael e Jefinho seguem fora por lesão pelo Botafogo, em jogo que acontece hoje às 9 e meia no estádio Newton Santos. No futebol internacional, o destaque de hoje fica por conta de uma redição da última final da Champions. Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam pela terceira rodada da fase de Liga da competição, com o time espanhol esperando se recuperar da derrota para o Lille na última rodada, enquanto o Borussia visa manter o aproveitamento perfeito na competição até aqui. E por que não? Uma vingança pelo vice-campeonato sofrido para a Real em junho. Viajando para os Estados Unidos, a NBA, Liga Americana de Basquete, volta hoje, com uma noite recheada de craques, o Boston Celtics, atual e maior campeão da competição, e cara o New York Knicks em Boston, às 8 e meia. Enquanto no lado oeste do país, o Los Angeles Lakers de Lebron James e seu filho Brony encaram o Minnesota Timberwolves às 11, em Los Angeles. Primeiro dia que promete muito. E agora, para finalizar, vamos a estreia do nosso novo quadro de esportes, o Esporte da Vez. Ao redor do mundo, existem milhares de esportes com milhões de fãs, mas nem todos eles recebem a atenção que merecem. E por isso, criamos esse quadro para dar luz a esses esportes. Esse é o Esporte da Vez. O esporte de hoje é o tênis, que tem ganho bastante visibilidade por conta do filme Rivais, estelado pela Zendaya, Josh Conner e Mike Feist. Um dos maiores da história desse esporte, Rafael Nadal, anunciou a aposentadoria do tênis no último dia 10 de outubro. Desse fim de semana, ele, Novak Djokovic, Carlos Alcaraz e Yannick Sinner disputaram o Sings Kingsland, torneio que aconteceu na Arábia Saudita e que premiou o Sinner, o campeão, com 34 milhões de reais, a maior premiação da história do torneio de tênis. Mas quem roubou a cena mesmo foram os mais experientes. Eliminado nas semifinais por Alcaraz e Sinner, Djokovic e Nadal disputaram o terceiro lugar. E esse foi, muito provavelmente, o último jogo entre essas duas lendas do esporte. Em jogo vencido pelo Sérvio, ambos trocaram elogios aos finais desse último confronto. O último campeonato da carreira do espanhol será daqui a um mês, na Davis Cup Final 8, sendo um dos cinco tenistas que vai representar a Espanha nesse torneio de equipes. Ele vai competir ao lado de Carlos Alcaraz, um de seus maiores fãs, pupilos e uma das maiores estrelas em ascensão do tênis, que essa lenda do esporte tem uma grande aposentadoria. E a nossa brasileira, Pia Radar de Maia, sustentou uma colocação top 10 no ranking feminino das melhores tenistas do mundo. A nossa representante corria risco de perder posições, mas como um desempenho abaixo do esperado de algumas rivais, o décimo lugar foi mantido. A brasileira chegou a ocupar o nono lugar enquanto disputava o último aberto de Ningbo, na China. O próximo torneio da quinista começa hoje, no aberto de Tóquio, em que ela é uma das favoritas. E esse foi o quadro de hoje. Esperamos você no próximo Esporte da Vez. Essas foram as notícias de hoje. Até a semana que vem. Tchau, tchau. 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 Tchau.